O pedido do anistiado para acumular a pensão com outros benefícios foi protocolado na Sexta Vara Federal de Brasília. Como ele não obteve êxito na primeira instância, recorreu aqui ao TRF da primeira região, alegando que não recebeu os salários referentes ao período de afastamento compulsório do trabalho por motivos de perseguição política. Ao analisar a questão, o relator, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, lembrou que a Lei nº 10.559, de 2002, proíbe a acumulação de benefícios de reparação. Ficou constatado também que o interessado havia sido reconduzido ao trabalho, possuindo atualmente rendimentos que lhe dão condições de sobrevivência sem a necessidade de receber pensão do Estado.